Um jogo histórico. Essa é a única maneira de definir esse Osasco e Rio, mas vamos passo a passo contar essa história. O Osasco precisava ganhar por pelo menos 3 sets a 1 para se classificar em primeiro lugar. Um mar laranja em Osasco. Muito barulho para empurrar o time e também tudo contra a Natália, ex-jogadora do Osasco agora no Rio. E a pressão deu muito certo. Em todo saque se ouvia o saca na Natália. E nos dois primeiros sets, tudo perfeito. 2 sets a 0. 27-25 e 25-23. Bastava um sete para tudo ficar laranja de vez. Só que aí, faltava um ponto para o Osasco fechar o jogo. Num grande rali, Ivi na taca e para o lado do Osasco, ponto. Que nada. O juiz deixou rolar e ponto mesmo para o Rio. Depois de outro rali, Jusceli manda para fora. 3 a 0 Osasco. Festa. Nada disso. Desvio do bloqueio e ponto para o Rio. Não é só no futebol que o juiz é alvo de questionamento. A arbitragem falhou muito. Isso é inadmissível para uma partida dessa. Uma arbitragem está tão ligada no jogo. Não pode acontecer. É um clássico. Estamos aqui trabalhando como eles também. Então, eles não podem entrar tão desligados como eles entraram. Quarto sete para definir o primeiro lugar. E quem se destacou foi a canadense Sarah Pavan. Ela foi demolindo a defesa do Osasco. Que não conseguia passar pelo bloqueio do Rio. E nem pela Libero Fabi. 25 a 23 Rio. E liderança garantida. Enfim, até o quarto sete uma guerra. No sentido esportivo. Depois do quarto sete, acho que as coisas mudaram um pouco. Eu vi tensão excessiva. Eu vi um ambiente. Um ambiente que, de mais geral, é um ambiente quente. Um ambiente difícil. Mas hoje eu vi um ambiente especialmente ajustado. É, tensão excessiva criada pelos dois treinadores. Que acabaram se estranhando. Ah, se estranharam. Eles têm que entender que a guerra é dentro de quadra. Fora de quadra, eles não precisam disso. Não precisam um ficar discutindo com o outro. A gente está fazendo um show dentro de quadra. Fora de quadra tem que ser também respeito e educação dos dois lados. Para o Osasco, não valia mais a liderança. Só que por todos os acontecimentos, reviravoltas, tensões, valia muito mais. E num 17 a 15, vitória por três setes a dois. E aquele ufa de uma vitória com gosto especial. A gente saiu em primeiro, mas eu acho que nossa honra foi a melhor nos momentos de dificuldades. A gente não desistiu em momento nenhum. A gente sabia que não ficaria mesmo que no tie-break dificultaria que eles têm maior número de pontos, né? De setes. E essa rivalidade só traz jogos marcantes como esse. Ah, cara, foi um grande jogo, né? Acho que fazia tempo que eu não via um confronto desse tão disputado, né? Os últimos confrontos entre esses dois times protagonizaram grandes decisões e eu nunca vi um tão equilibrado assim, sabe? Acho excelente para os dois times, independente de quem ganhou ou quem perdeu. Os times se apresentaram bem, estão afiados para começar bem os playoffs. Acho que o intuito é esse. Não só a briga por essa primeira colocação, mas começar bem os playoffs, que terça-feira já tem jogo. É, Fabi, já na próxima terça-feira começam os playoffs. Rio de Janeiro enfrenta o Rio do Sul, enquanto o Osasco pega o Minas. É, chegou a hora decisiva, ou como diria Jaque... Porque daqui pra frente é só pauleira.